Lucas capítulo 19 a partir do verso 1º põe na tela que aí fica fácil para todos acompanharem vamos ler a história de Zaqueu, um texto muito conhecido e eu quero só fazer uma reflexão rápida com vocês e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era este um chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura e correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse-lhe Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa e apressando-se desceu e o recebeu com júbilo e vendo todos isso murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém o restituo quadruplicado e disse-lhe Jesus hoje veio salvação a esta casa pois também este é um filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus continua falando conosco e usa-me ó Deus como um instrumento fala conosco não o que queremos ouvir mas fala conosco o que precisamos ouvir tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças que sejamos desafiados por tua palavra que todo impedimento caia por terra e que a luz chegue em meio às trevas em nome de Jesus amém glória a Deus amém bom se você estava aqui na quarta-feira provavelmente você ouviu que Bethsaida e Corazin e Nazaré e tantas outras cidades elas tiveram dificuldades de presenciar ou de receber com intensidade aquilo que Jesus estava proposto em realizar quando nós olhamos para estas cidades inevitavelmente isso também se remete a nossa vida ao nosso posicionamento porque é que Bethsaida porque é que Corazin porque é que Nazaré por exemplo a Bíblia chega a dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade de Nazaré será que quando Jesus chegava em Nazaré suas forças iam embora o que tinha em Nazaré em sua cidade natal será que o que acontecia com Jesus é a mesma coisa que acontecia com o Superman quando se deparava com a criptonita certo uma substância de seu planeta então as forças do super-homem do homem de aço ia embora será que Nazaré será que Nazaré a cidade onde Jesus cresceu apesar de ter nascido em Belém sua infância e adolescência né são ali expostas naquela cidade o que Nazaré tinha que impedia a ação de Jesus na verdade a postura que aquelas pessoas tomavam naquela cidade tratando Jesus como alguém comum dizendo não é este o filho de Maria não é seu pai um carpinteiro conhecido da cidade o filho de Deus estava ali mas as pessoas não viam como tal e por não conseguirem enxergar isso elas não conseguiam viver o que outras cidades viveram e viram cidades como Betânia como Jerusalém e como Jericó o que nós vamos tratar aqui hoje tantas coisas vimos nesta cidade e por que Jesus não faz em Nazaré e faz em Jericó porque ele tinha preferência por Jericó não simplesmente porque naquela cidade pessoas se comportavam de uma forma onde o milagre se tornava real na verdade o que nós vemos é Jesus reagindo as ações das pessoas e entre tantas passagens eu quero conversar com vocês sobre Lucas a 19 uma passagem né ou um momento que se passa em Jericó é muito importante nós entendermos que os dois momentos de Jericó tanto Zaqueu o publicano de Lucas 19 e 1 quanto Marcos capítulo 10 a partir do verso 46 são dois momentos marcantes de Jesus em Jericó são dois milagres extraordinários em Marcos 10 46 ele cura Bartimeu em Lucas 19 1 ele liberta Zaqueu duas grandes personalidades de Jericó uma na verdade um mendigo que andava a margem da sociedade buscando recursos para sobrevivência na outra ponta dessa corda um rico milionário cobrador de impostos funcionário né do império romano que tinha por trás de si a águia romana como apoio para ser um cobrador de impostos e ganhava comissão mediante aquilo que conseguia arrecadar a primeira coisa que nós vamos aqui entender é que não importa para Jesus se você é rico se você é pobre não importa se você é um mendigo a meira do caminho ou alguém numa casa suntuosa num alfavílio de Jericó quando nós vamos ver Jesus agindo nesses dois momentos de Jericó os dois também nos expõem uma familiaridade muito grande pois o texto diz em Lucas 19 e 1 que tendo Jesus entrado em Jericó ia passando Marcos 10 46 diz que saindo ele de Jericó com uma grande multidão há uma grande multidão que vai dificultar para Bartimeu há uma grande multidão que vai dificultar para Zaqueu porque as dificuldades normalmente elas parecem ser coisas particulares nossa muitas vezes nós olhamos para a vida do outro e achamos que o outro não tem dificuldades não tem problema não tem demandas amanhã não tem tantas coisas para resolver quando eu olho para esse texto a primeira coisa que eu vejo que seja passando ou seja saindo os dois verbos estão no gerúndio que tem a proposta de falar de movimento que diz que Jesus está circulando ele está passando se ele está passando isso indica que se uma ação não for feita no momento correto no momento adequado o resultado pode ser ruim se ele está saindo de Jericó a caminho de Jerusalém nas duas passagens ou talvez voltando para Galileia o que nós temos que entender é que Jesus está em movimento Jesus está agindo ele está fazendo o verbo aqui ele dá a conotação de movimento ele está saindo de Jericó ele está passando por Jericó em todas as duas passagens e o que é que vai acontecer hoje eu não quero falar de Bartimeu eu quero falar de Zaqueu é importante entender que quando olhamos para o finalzinho do capítulo 18 nós vemos Jesus encontrar com um jovem rico e dizer para aquele jovem rico ir embora vender tudo que tem dar aos pobres ganhar um tesouro no céu e depois seguir Jesus o jovem vai embora e não aceita a proposta indignado porque ele tinha muitos bens e agora no verso 19 ele encontra com o rico que não manda ele vender nada o próprio rico diz que está disposto a abrir mão de metade dos seus bens e que se alguém reclamar de alguma conduta ele é capaz de restituir quadruplicado quando nós olhamos para esses modelos precisamos entender primeiro a particularidade que Jesus trata com as pessoas provavelmente nesse momento você está se sentindo isolado porque em todo momento da palavra parece que Jesus nos isola como se a palavra fosse diretamente direcionada para cada um de nós de uma forma muito particular o que o texto me parece tem o propósito de mostrar é que seja você um cego um cobrador de impostos ou qualquer pessoa ou em qualquer outra situação o texto vai indicar uma coisa Jesus vai reagir uma ação o que ele vai fazer é reagir uma ação quer do cego quer do pequeno e rico Zaqueu o que me parece que hoje Deus está querendo falar comigo e com você é que se você quer ver alguma coisa acontecer na sua vida você precisa usar por princípio a reação de Deus e ela vai vir depois de uma ação sua dependendo do que você vai fazer mediante o que você está enfrentando o que você vai ser capaz de ultrapassar para alcançar aquilo que deseja você vai tornar a sua vida um ambiente propício para milagres se a inércia se o abatimento se a ausência de ação for o que você optar hoje você vai virar Nazaré você vai virar Bethsaida você vai virar Corazin um ambiente onde as coisas não vão acontecer e não tem a ver com a cidade em si não tem a ver com Jesus ter preferência tem a ver com ações hoje aqui pessoas viverão o seu milagre porque criaram um ambiente para que o milagre aconteça hoje pessoas aqui sairão sem ver o milagre acontecer a grande verdade é essa que a mensagem é para todos mas ela não é para todo mundo o milagre é para todos mas não é para todo mundo a vitória é para todos mas não é para todo mundo não basta querer para alcançar nós precisamos agir quando nós vamos olhar aqui coloca para mim o verso 3 desse texto procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois ele era de pequena estatura preste atenção no verso 3 tem uma multidão em Jericó homens mulheres crianças homens muitos homens muitos homens estavam ali deixa eu remover as mulheres e as crianças então o que tinha Jericó muitos homens naquela multidão ali troque a multidão e vamos substituir rapidinho pela palavra homens procurava ver quem era Jesus e não podia por causa dos homens havia muitos homens ali mas sabe o que é estranho é o que diz o verso 2 põe para mim e eis que estava ali um homem bom nós temos ali muitos homens ou um homem estava ali um homem no verso 2 mas o verso 3 diz que havia uma multidão e que nessa multidão provavelmente havia muitos homens mas o verso 2 diz que havia um homem então a bíblia está mentindo ou a bíblia está dizendo a verdade tinha muitos homens na multidão ou tinha um homem naquele local provavelmente você deve estar olhando dizendo pastor o senhor ficou louco o que a bíblia está dizendo é que no meio de tantos homens tinha um exatamente e o que é porque é que a bíblia no meio de tanta gente vai destacar um homem o que que Zaqueu tem de especial nesse ambiente o que que esse camarada vai fazer que vai levar Jesus para a casa dele porque que Jesus não foi para outra casa em Jericó porque que essa história não aconteceu em outro lugar é muito simples porque no meio daqueles homens um homem resolveu fazer o que nenhum outro estava fazendo e quando alguém resolve fazer algo de diferente inevitavelmente ele está levando para a sua vida um ambiente onde coisas diferentes vão acontecer nós estamos no meio de tanta gente mas eu não posso dizer que todos vão viver um milagre mas eu posso dizer para você que alguém aqui nesta noite vai viver um milagre você está entendendo por quê? porque ele está aqui amém? ele tem poder para fazer amém? nós precisamos de um milagre amém? mas nem todo mundo vai se posicionar essa é uma grande verdade por isso que um culto pode ser maravilhoso para uns e sem graça para outros por isso num culto pode ter fogo para uns e outros não sentiram nada porque tem a ver com você o Zaqueu ele resolveu ser o homem de Jericó naquele dia porque no outro dia quem foi o homem de Jericó foi o Bartimeu entendeu? chegou o momento de ele viver a história dele o milagre dele fazendo o que? presta atenção ele não é um cara estimado pela sociedade as pessoas as pessoas não gostam dele por quê? porque ele é um cidadão de Jericó trabalhando a serviço de Roma entendeu? ele cobrava imposto de seus irmãos para enviar o dinheiro para os romanos então ninguém gostava dele quando eu olho para a vida desse camarada aqui dificilmente alguém acharia que ele deveria ser salvo quanto mais Jesus ir na casa dele pare para pensar nisso mas quando ele se destaca ele merece atenção quando Zaqueu ele começa a fazer o que ninguém faz começa a acontecer algumas coisas na vida dele e na história dele primeiro a bíblia vai destacar Lucas vai querer dar muitas informações sobre Zaqueu então primeiro seu nome Zaqueu segundo sua profissão cobrador de impostos terceiro sua situação econômica ele era rico quarto a sua curiosidade de ver apenas quem era Jesus e quinto sua situação espiritual ele era um cara pecador quando Zaqueu ele resolve fazer alguma coisa se posicionar inevitavelmente o ambiente muda a atenção é voltada para ele sabe por que nada acontece na sua vida porque normalmente você não monta cenário para as coisas acontecerem o mundo espiritual está esperando você fazer coisas você tomar decisões sabe você sair da inércia e criar um ambiente onde as coisas possam acontecer mas pastor é muito difícil você acha que é difícil vamos lá Bartimeu procurava ver Jesus mas por causa da multidão ele não podia porque ele era de pequena estatura presta atenção quando eu olho para esse texto o que eu vejo eu vejo que tinha muita gente a multidão e ele tem um problema ele é pequeno ele é baixinho e a primeira coisa que ele poderia dizer as minhas limitações me impedem de ver Jesus porque que eu não vejo Jesus eu até quero vê-lo eu gostaria de vê-lo mas eu não consigo por quê? porque eu sou pequenininho ele está envolto numa multidão nós temos muitas coisas que nos separam então eu não consigo acessar a ele pois é esse é o discurso de alguém comum por que que Zaqueu vai fazer a diferença? porque ele é baixinho sim por quê? porque tem uma multidão por quê? porque é difícil chegar até Jesus e ele não vai conseguir chegar de forma convencional então se o obstáculo está diante dele o que ele faz? ele supera porque o obstáculo foi feito para ser vencido se você está com medo do que você está enfrentando hoje e o medo que você tem está te anulando anulando as suas ações saiba você não é merecedor de milagres entendeu? aliás aprenda uma coisa nessa vida se você trabalhar com manutenção preventiva você não precisa de milagres essa é a grande verdade quem trabalha com prevenção não precisa de milagres por que pessoas precisam de milagres? porque ao invés de prevenir no seu casamento e nos seus relacionamentos interpessoais eles toleram negligenciam e aí o que era fácil de corrigir com uma prevenção se torna algo incorrigível que precisa de um milagre por que que muitas poucas perdão por que que poucas pessoas precisam de milagres? por que é que você vê tanta gente que nem anda com Deus e vive um estilo de vida que parece ser bem melhor pelo menos nesta terra sim do que quem não do que quem anda por que é que algumas pessoas precisam de mais milagres do que outras? é simples porque essas pessoas são mais relapsas por que? porque essas pessoas são mais descuidadas por que? porque essas pessoas são mais morosas em suas decisões em suas escolhas em suas ações porque ao invés de procurar o médico agora vai procurar depois quando para corrigir precisa de um milagre e antes precisava de uma correção simplesmente por que é que agora precisa de um milagre na vida financeira? por que é que precisa agora um milagre para salvar a empresa porque no momento que não precisava de um milagre e simplesmente de uma prevenção isso não aconteceu e essas pessoas tem por hábito deixar o difícil se tornar impossível para começar a agir quando eu olho para Zaqueu o que eu vejo? eu vejo alguém que quer ver Jesus e o que ele quer? ele quer ver Jesus ele quer ver ele quer ver mas o que tem? o que tem é uma multidão ele é pequenininho é uma multidão e ele é pequenininho o que é isso? isso é um obstáculo mas ele quer mas querer é muito pouco se alguém te diz que querer é poder esse alguém enganou você querer não é poder o que vai fazer você poder é você agir em favor daquilo que você deseja alcançar está na hora de nós nos posicionarmos e alcançarmos um incrível sensacional o extraordinário e o que ele olha o que ele olha ele olha lá na frente ele diz por onde Jesus vai passar ele vai passar por lá é verdade então eu vou me antecipar eu vou à frente e vou onde ele está ou ele vai passar e vou subir numa árvore por quê? porque eu não tenho altura para vê-lo mas a árvore pode me oferecer ele vê uma possibilidade eu gosto disso ele sai correndo adiante por quê? Jesus não chegou ainda lá mas ele viu por onde ele vai passar e já que ele não consegue ver de forma convencional ele sobe numa árvore por quê? porque ele quer ver Jesus e por que ele não pode ver porque ele é pequeno e por que é que nós não podemos ver Jesus porque somos pequenos por causa da nossa pequenez do nosso pouco entendimento da nossa pouca capacitação e para ver Jesus então eu preciso de algo que me leve para o alto porque para ver Jesus eu preciso de uma visão do alto porque se eu quero ter um encontro com Jesus o Espírito Santo a palavra de Deus tem que abrir a minha mente porque eu só vou ver Jesus do alto enquanto minha pequenez reinar enquanto eu disser que eu sou pecador que eu sou pequeno que eu sou isso que eu sou aquilo eu não vou ver Jesus a Bíblia diz que o Espírito quando ele vier convencerá o homem do pecado da justiça e do juízo se você quer ter um encontro com Deus verdadeiro de baixo você não vai vê-lo você precisa subir você vai precisar de uma visão de cima e quem vai te dar essa visão é o Espírito Santo de Deus ele vai abrir o seu entendimento ah pastor mas eu sou pecador ninguém gosta de mim nessa cidade a minha vida não é das melhores pois é querido para Zaqueu era desse jeito sabe se ele começasse a achar que ele era pecador demais para Jesus olhar para ele ele não tinha subido aliás ele não está nem querendo que Jesus olhe para ele ele só quer ele olhar para Jesus ele estava com tanta vontade de ver Jesus olhe bem que ele supera todos os obstáculos todas as adversidades corre adiante sobe numa árvore e fica quietinho porque Jesus vai passar e agora ele tem uma visão de cima e ele está lá quietinho e lá vem Jesus envolto numa numa multidão você acha que tinha crente lá sim ou não sim ou não os irmãos das igrejas certo e lá vem Jesus com aquela multidão quando de repente eu imagino o Zaqueu olhando então esquece que Zaqueu está vendo esquece e passe a pensar no que Zaqueu está fazendo para ver Jesus a sua vida ela está esperando você fazer o que convém para ela te devolver o que você merece é assim que funciona pare de reclamar da vida entendeu não reclame da vida não mude as suas atitudes o cara está lá em si quando de repente no meio daquela multidão Jesus vem passando de repente ele faz assim pensa se todo mundo não olhou quem está olhando é o chefe dos crentes certo eu imagino Jesus olhando Zaqueu desce de pressa porque hoje eu vou para a sua casa para me ver você precisa ter uma visão de cima mas para me receber você vai ter que descer vai ter que se humilhar desce de pressa porque hoje eu vou me convém ir lá na sua na sua casa desce de o que Jesus está falando ou tu desce de pressa ou eu não vou eu não vou na sua casa você está entendendo pastor o que você está querendo dizer que me parece que Deus está falando comigo e com você hoje desce de pressa toma uma decisão agora não é amanhã é nesse momento você não precisa de um milagre agora para que esperar amanhã eu estou aqui eu posso fazer por você você está entendendo é agora Jesus falou ô Zaqueu desce sabe o que eu acho mais maravilhoso gente pensa num troço legal é quando alguém que não te conhece chama você pelo gente pensa às vezes nós vamos embarcar no avião e eu aquelas meninas elas são treinadas para quando pegar o seu documento elas lêem o seu nome aí assim que ela te devolve que você vai entrando aí ela fala assim boa viagem seu Cláudio eu falo quem você me conhece garotinha pensa quando Jesus diz desce daí quem quem Zaqueu pensa o burburinho quem Zaqueu quem o sem vergonha do Zaqueu o safado do Zaqueu pastor o senhor não pode falar assim posso estou pregando minha igreja safado sem vergonha porque ao longo do tempo nossas decisões nosso modo de viver às vezes leva para nós uns títulos bem pejorativos esquisitos o cracudo a vadia o adúltero certo o caloteiro conhece esses títulos em alguém não em tu mas nos outros porque olha só quando Jesus diz Zaqueu ele não disse só Zaqueu ele disse olha o pior olha o pior ainda está para vir Zaqueu desce depressa o que que alguém deve ter falado isso mesmo Jesus chama e dá logo um corretivo no Zaqueu se infeliz Jesus disse Zaqueu desce de rapidinho porque eu vou lá na sua casa onde na casa do Zaqueu ah Jesus precisa mudar suas companhias sim basta sabe por quê porque quem olha para mim para você acha que nós não merecemos porque consegue olhar os nossos defeitos e quem nós somos Jesus não olha para quem você é ele olha para quem você pode se tornar é nisso que ele está focado entendeu só que para ter um encontro com você você tem que descer desce Zaqueu Zaqueu rapidinho minha casa beleza e Jesus vai para a casa do é estranho gente gente é muito esquisito eu costumo dizer que no céu nós vamos ter três surpresas qual vai ser a primeira surpresa quando nós chegamos no céu a primeira cheguei meu irmão caraca consegui oh meu Deus louvado seja Deus nossa que surpresa segunda surpresa você aqui Zia nossa esperava encontrar você aqui não terceira surpresa cadê Elia Zé gente eu falo uma coisa para você olha só Deus não olha a nossa rapaz Deus olha o nosso coração Jesus está indo para a casa do Zaqueu e o pessoal concorda sim ou não sim ou não mas ele deixa de ir ele vai agir na sua vida que os outros concordem ou não que eles acham que devem ou não prepare-se esta noite porque ele tem um milagre para fazer por você aqui e é de pressa olha bem Jesus vai para a casa do Zaqueu não deixa os discípulos entrar lógico a patotinha fica do lado de fora pode atrapalhar o evangelismo os caras tudo cheio de religiosidade preconceito e Jesus está lá conversando com o Zaqueu e o pessoal está lá de fora seu mestre ó como com o pecador e o discípulo quietinho come mesmo come mesmo está lá com o Zaqueu né Zaqueu é ruim né pois é nós é que somos bons Zaqueu é que é ruim porque defeito é igual caroço de feijão no dente nós vê com a facilidade danada no dente dos outros mas se tiver no seu você fica e o caroção bem no seu centroavante ó na verdade você está rindo mas é sério todo mundo condenando quem? Jesus olha só Jesus começa a ficar ruim porque se relaciona com gente ruim é isso olha seu mestre entrou para comer com o pecador de repente o Zaqueu levanta e diz aí gente fala uma coisa para o senhor Jesus ó ó o seguinte ó vou dar metade dos meus bens para o pobre estou precisando de tanta coisa se não e se eu defraudei alguém eu vou restituir quadruplicado Jesus disse então hoje veio a salvação essa casa porque também este é um filho de Abraão o filho do homem veio salvar o perdido é isso quando eu olho para esse texto a única pergunta que eu faço é por que com Zaqueu por que é que esse cara viveu tudo isso porque ele agiu enquanto era tempo enquanto é tempo dá para agir e ter um resultado legal se deixar o tempo passar vamos aqui quantas vezes o ladrão da cruz teve a oportunidade de mudar de vida mas ele descobriu coisas na cruz que crentes levam a vida inteira e não descobrem lembra-te de mim quando entrares no teu reino naquela cruz nos últimos momentos o ladrão descobriu que Jesus tinha boa memória que ele tinha reino certo olha bem e que ele era o salvador mas Jesus disse para ele desce da cruz e vai viver sua vida não ainda hoje estarás comigo no paraíso você se arrependeu mas perdeu o privilégio de viver porque hoje você morre você consegue entender qual é o grande desafio da nossa vida e eu já quero ir terminando aqui é que o tempo está passando a vida está saindo de você quando nós olhamos para tudo isso o que vamos fazer nesse ambiente de movimento nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são conferidas e tomarmos decisões corretas para que para não sermos mais um Davi tinha sete irmãos e foi o cara que matou Golias por quê? porque tomou a decisão Pedro estava com mais onze discípulos dentro do barco mas foi o único que andou sobre as águas quando nós olhamos nós precisamos observar que o que a vida está dizendo para mim para você é o seguinte se você age o mundo espiritual reage se você espera o mundo espiritual agir espera para ir para o céu a nível de regra é essa o que você está precisando hoje ah pastor estou precisando casar então querido querida toma algumas decisões o que é entendeu ah pastor estou querendo arrumar um homem maneiro dá uma ajeitada nessa carcaça sua menininha bota umas fotinhas na internet vem para a igreja você está entendendo bota o produto na vitrine vamos embora mas fica escondida ah eu quero arrumar uma namoradinha e tal dá uma ajeitada anda aí camarada e você pose de homem sempre alerta essas cuecas cá em cima calça lá embaixo o que você quer você quer mudar seu casamento você quer melhorar seu casamento seu casamento está esperando você agir em favor dele sua vida financeira está esperando você agir em favor dela sua vida espiritual está esperando está esperando está passando pastor mas eu não estou vivendo isso você não está mas tem gente vivendo porque tem gente fazendo no meio desse grupo que eu estou falando aqui eu conheço a história de muita gente tem gente aqui prosperando vivendo incrível extraordinário sensacional e tem gente aqui que não está vivendo nada sofrendo o ponto que o diabo amassou com o pé sujo está na hora de nós fazermos como Zaqueu cadê o obstáculo está ali e o que é eu não sei o que é eu só sei que é para ser superado eu vou vencer eu vou alcançar isso nós fizemos e é isso que eu estou propondo aqui já esse tempo todo eu estava participando de uma live ontem com uma amiga e eu falei para ela falei gente meu casamento está ficando até sem graça o meu de Mary porque nós amadurecemos tanto né filho que nós nem briga mais as minhas histórias de briga é toda antiga mas não eu olho para ela eu te amo que nós vamos amadurecendo sua vida espiritual está esperando você agir para ela reagir vamos agir essa semana começa hoje faça por sua vida o que você nunca fez e sua vida vai fazer por você o que ela nunca fez amém mas para isso suba sabe suba tenha uma visão de cima sabe amplie sua visão ao lado de quem do Espírito Santo de Deus então queria que você fechasse aliás fique de pé fecha seus olhos pode fechar que ninguém vai pegar nada seu mas se tiver algo de valor seguro também não sei quem está aí né fecha seus olhos deixa eu fazer uma pergunta para você talvez hoje você seja Zaqueu o pequeno o aparentemente insignificante mas você precisa tomar uma decisão para mudar sua vida o culto está acabando e eu não posso ir com você o pastor Eliezer não pode ir com você o Osias não pode ir com você mas Jesus ele pode ir com você Jesus pode dizer para você hoje me convém ir lá para a sua casa e não se preocupe que ele é unipresente se tiver 20 casas aqui ele pode ir para as 20 simultaneamente mas com muito respeito porque nessa igreja quem age é o Espírito Santo de Deus mas ele está passando faça como Zaqueu faça como Bartimeu tem um encontro com ele porque o projeto recomeçar não é Bethsaida o projeto recomeçar não é Corazin o projeto recomeçar não é Nazaré o projeto recomeçar nessa noite é Jericó um ambiente de milagres por isso se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez eu queria orar por você se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez levante a sua mão bem alto eu quero orar por você tem uma pessoa lá tem outra ali tem outra lá é isso aí Zaqueu isso preste atenção deixa eu usar o texto bíblico Zaqueu desce de pressa porque hoje me convém pousar em sua casa sai da sua do seu lugar Zaqueu e vem aqui a frente eu quero orar por você Zaqueu